Quando você recebeu esse contato da mãe que teve a criança, qual foi a tua dica? Então, de cara eu mandei mensagem pra minha médica. Falei, o que que eu falo? Que que eu mando o seu contato pra ele, pra ela? Que que não sei o que fazer. Aí ela perguntou pra mim como expor, né? Como colocar o filho dela. Porque ela falou que tinha medo de sair com o filho dela. Não pelo filho dela ter a deficiência, mas medo da reação das pessoas. E ela falava em inglês, né? Eu tive que usar o Google Tradutor porque em inglês... Ah, tu não era brasileira. Não, inglês não é o meu forte. Aí fui lá no Google Tradutor, escrevi um mó textão. E no texto eu falava, é... Tenta não se importar com a opinião dos outros, porque o diferente sempre vai chamar atenção. Né? Não, ai, a pessoa tem uma deficiência. Mas se a pessoa tem o olho claro, ela chama atenção. Se a pessoa tem... Se você tem uma tatuagem doida, muito... Desculpa a palavra, muito foda no braço. Se ela chama atenção. Obrigado, obrigado. Então, tipo, o diferente ele chama atenção. Então, se a gente fosse importar com a opinião dos outros, a gente não vive. A gente não vive a nossa vida. A gente só fica parado no lugar. Enquanto as pessoas começam a atacar pedra, você só se afunda mais. Então, não tem o porquê se importar com a opinião dos outros. Eu já passei coisas até dentro da minha casa. Já escutei coisas de pessoas da minha família. Que... Hoje em dia eu paro e penso... Nossa, se eu tivesse escutado, eu tava no fundo do poço. Porque, assim, você escutar coisas de pessoas de fora é uma coisa. Agora, você escutar coisas de pessoas que é do seu cotidiano... Você imagina, claro. Obrigado.